Fala rapaziada, beleza? Olha só, presta atenção nesse vídeo aqui que vocês vão estar vendo o que que esse GPS pode fazer para você no seu carro, na sua moto, tá? Eu vou estar fazendo aqui a simulação normal, olha aí pessoal, uma CB1000, certo pessoal? Estacionei, entrei no meu aplicativo do GPS, eu venho aqui agora na moto, na CB1000 e coloco aqui, cadeado eletrônico, olha só como é simples pessoal, cadeado eletrônico ativado, deixei minha moto no estacionamento do shopping, em qualquer local, levei meu celular, tudo tranquilo, caso alguém liga, olha o que é que acontece, e não liga pessoal, olha aí ó, agora eu vou liberar para que vocês vejam agora, olha aí pessoal, liberado, beleza rapaziada? Tá aqui rasteando em tempo real, para que vocês está vendo, isso aí pessoal, segurança total, observe que eu estou aqui rastreando, Belo Horizonte, é um parceiro nosso, tá? Que viaja fazendo vendas do nosso produto, e aqui ó, tá? Recife Pernambuco, a CB1000, tá aqui ó, vou clicar, CB1000, como vocês podem estar vendo, e também tem o meu filho, tá bem aqui pertinho também ó, olha aí ó, tá na casa do amiguinho dele aqui, na mesma rua, então pessoal, tá aqui para vocês, vou estar mostrando o histórico aí do nosso equipamento, tá? E para você ter essa informação da CB1000, ela faz o bloqueio com cadeado eletrônico, ou até mesmo andando, se você for roubado, ou furtado no meio do caminho, você pode colocar aqui, e a moto vai parar com o máximo de segurança aí, sem cair, sem derrubar a moto, da melhor forma possível, mandando a localização, e tudo em tempo real, observe aqui pessoal, que a resposta é muito rápida, aqui na barra de cima, liguei a moto, apenas 4, 5 segundos, eu já recebo a notificação ó, acabei de receber a notificação ó, chave ligada, vou apagar a notificação, e vou desligar ó, olha aí, alarme virtual, já recebi a notificação, chave desligada, então eu tenho como saber se alguém violou a chave ou não, lembrando que, com cadeado eletrônico digital GP, que vai associado ao equipamento, se você deixar ela trancada no cadeado, quando ele ligar, a moto não vai dar partida, e você vai estar recebendo a notificação em tempo real, beleza pessoal? Então, deixa eu falar aqui um pouco com vocês, olha só rapaziada, hoje é o que a gente tem de melhor no mercado, são os rastreadores da linha GP, tá? Está aqui, esse equipamento está instalado com a CB1000, como vocês podem estar vendo, é uma moto de alta performance, e que traz total segurança para vocês, e para o seu uso diário, na melhor comodidade possível, beleza pessoal? Quem tiver interesse aqui, fala com a gente aqui no WhatsApp, a gente tem o número aqui, de atendimento, de televendas, é o 81-999-004204, compre o que há de melhor e mais seguro no mercado com preço justo, lembrando, sem recarga anual pessoal, chip telemetria totalmente grátis aí para você, isso mesmo, chip telemetria totalmente grátis, você paga o GPS, recebe o chip totalmente grátis, a gente já envia tudo configurado, tudo certinho, você vai chegar aí, vai ligar para a gente, sua mercadoria vai chegar, você vai ligar para a gente, a gente vai dar todo o suporte possível, para você fazer sua instalação da melhor forma possível, esse aqui é o equipamento que nós temos, 100% homologado pela Anatel, e aqui está o nosso contato comercial, para que você possa estar ligando e a gente está informando a instalação para você, beleza? Um abraço aí a todos vocês, mais um vídeo interativo aí para vocês do GPS da linha GP, e não deixe para amanhã aquilo que você pode evitar hoje, tá pessoal? Índice de roubo de carro de veículo está 1 por minuto, então não entre nessa estatística e venha para fazer parte da família GP e deixa que a gente toma conta do seu patrimônio aí com segurança, beleza pessoal? Um abraço a todos vocês!